Fala galera, PG aqui pra vocês para mais um Super Dica do PG. Bom galera, é o seguinte, nós temos aí um dilema na pescaria, eu já cheguei a falar alguma coisa em relação a isso na internet, tem até vídeo gravado em relação a isso, eu vou mostrar um pouquinho um detalhe pra vocês qual que é o dilema. Bom, o dilema é o seguinte, pescaria com jig head, vamos dizer que você vai bater em algum lugar e encontra aí um robalo grande, ou um peixe de serrilha, aquela serrilha de boca, um peixe maior. O que acontece? Pescaria de fundo, pescaria com jig head, geralmente você tem que ter um líder um pouco mais fino, pra você criar uma possibilidade diferenciada em relação, vamos dizer assim, sensibilidade. Se você aumentar muito a bitola do seu líder, por exemplo, você perde sensibilidade, então geralmente você prefere, é mais usual, é mais indicado, você usar um líder um pouco mais fino. Só que se você usar um líder mais fino e cair de pegar um peixe grande, que é o sonho de todo pescador, você começa a ter um problema. Se esse peixe encharotar a tua isca, ou seja, engolir a tua isca inteira, essa linha vai começar a pegar na boca do peixe e você vai perder o peixe. Ela vai, mesmo sendo um líder resistente, por ser mais fino, vai perder o peixe. Então tem uma coisinha aí, uma dica pra você turbinar esse teu líder de forma que você consiga resolver esse problema e não perder essa sensibilidade aí, fazendo com que, de repente, colocar uma pitola muito grossa, resolve. Só que você perde sensibilidade, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vamos embora, vamos lá. Bom, galera, mas antes de dar a minha dica, antes de continuar com esse vídeo, não esquece aí de dar um joinha pra gente, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abraço aí, galera, obrigado pelo apoio. Vamos lá. Bom, galera, é isso aí. Bom, o que nós vamos mostrar aqui, né? Eu tenho aqui dois fluorocarbon, eu tenho aqui um 0,33, 0,34, né? 0,338, 0,34 e aqui um 0,62. Ou seja, é praticamente o dobro do diâmetro, né? E eu tenho duas montagens aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, com dois camarões. Um com uma linha 0,62 direto, então você tem aqui a sua linha multifilamento, o nó de líder e a linha direto, depois você vem com o seu jig head, né? A linha 0,62. Nessa montagem aqui, o que nós temos de problema? Você perde um pouco de sensibilidade devido ao arrasto que essa linha mais grossa vai dar na água, tá? Patrício, perde muita coisa? Depende da situação, perde sim. Se você estiver numa situação onde você tem correnteza, aí esse arrasto aumenta mais ainda. Numa água super parada, você não perde tanto assim, mas na água super parada, geralmente você tem diminuição da questão aí de adiação. Então você ganha um pouco de sensibilidade devido à outra parada, mas você também não tem tanta ação, então você não tem tanto problema. E nesse caso aqui, ó, a dica que eu vou dar pra vocês, ó. Você tem aqui a multifilamento, aí você tem aqui um líder inicial 0,34, 0,338. E aí você tem aqui, ó, um nozinho, tá? Um nozinho de emenda de linhas iguais, né? Onde eu coloco aqui na frente um palmo, um palmo e meio, só o suficiente, pra que essa parte aqui, essa parte do final, fique em contato com a boca do peixe. Evitando assim, porque se o peixe pegar nessa linha aqui, né? Fatalmente, se for um peixe que já é um peixe adulto, um peixe maior, fatalmente, se ele charutar isca, ou seja, se ele engolir essa isca inteira, esse líder seu aqui vai acabar arrementando, tá? E você fazendo essa proteção, esse aditivo a mais aqui na frente, que pode ser um palmo, um palmo e dois, três, quatro dedos, não precisa ser mais que isso, só o suficiente pra você escapar da boca. Porque quando o peixe abocanhar aqui, a parte grossa vai ficar na boca do peixe. Então você não tem mais aquele problema do peixe, de repente, tá esgaçando o seu líder e você perdendo, de repente, um baita de um troféu, porque o legal é você usar esse aqui, esse aqui te dá uma sensibilidade maior, você tem um controle muito melhor do seu jig head, só que ele, se você pegar um peixe grande, vai estourar. Não por tração, ou seja, por força de peixe. É uma linha que comporta aí oito quilos, mas oito quilos já é mais do que o freio de uma caetilha de quatro e pouco, então ele vai tomar linha e tal e tudo mais, mas ele vai acabar arrebentando, é aqui, ó. Essa parte onde o peixe vai ficar em contato com a boca, a boca vai ficar raspando no líder, no trabalho do peixe, e aí com o tempo esse líder aqui vai estourar. Às vezes estoura de imediato, às vezes demora um pouco mais. Eu coloco um palmo, um palmo um pouquinho, porque o peixe vai pegar aqui, o contato da boca vai ficar aqui, no máximo aqui assim. Só que essa parte de fora, essa parte de fora, costuma, quando o peixe está trabalhando, ele vai pra cá, ele vai pra lá, e os peixes têm, as nadadeiras laterais, muitos peixes têm uma serrilha ali, como se fosse uma guilhotina mesmo, o robalo mesmo tem uma guilhotina ali. Então, quando o peixe está nadando, está trabalhando, essa parte pode pegar na guilhotina, e aqui não aguenta nada, aqui ainda aguenta um pouquinho. Então eu deixo um pouquinho maior, exatamente por isso. E eu uso os líderes aqui, ó, 0334 e 061. Lembrando que todo esse material eu tenho lá no Espaço Pesca, www.espaçopesca.com.br. Tanto o Jig Head, quanto o Camarão, quanto os líderes, né, o Snaps também. Esse está sem, esse está com, deixei aí, porque tem gente que gosta de usar sem, tem gente que gosta de usar som, com, eu gosto de usar com o Snaps, né. Mas fica aí a dica, a ideia de montagem era exatamente isso que eu queria mostrar pra você. Você fazendo esse rabichinho na frente, né, você resolve esse problema. Então, aditivando o seu líder na pescaria, você resolve o problema. A galera vai perguntar, né, e os nós, né. Esse nó que eu estou aqui do, do multifilamento pro mono, eu estou usando o nó PG, tá. Vocês podem procurar aqui no canal, na playlist Dicas do PG, tem o nó PG, tá. O nó que você faz em 12 segundos, 10 segundos, é um nó super rápido e muitíssimo bom, tá. E o nó que eu faço aqui pra ligar o mono com o mono, também tem aqui na playlist do canal, playlist de nós mesmo, né. Dicas do PG, o nó, você vai encontrar também, que é o nó para emendas de linhas iguais, tá. Eu coloco lá, é um nó simples de fazer, facinho de fazer, e tá aí, tá aí a dica, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado, e bora pra próxima dica aí, vamos ver. Galera, um abração, fique com Deus, não esquece de curtir o canal, não esquecem de se inscrever, dá um joinha, que pra gente o joinha é muito importante, tá bom? Um abração pra vocês, e boas pescarias, valeu! E aí,